Cara, beleza? Vamos, eu espero que sim. Vamos para o videozinho reagindo às futuras novas skins de Banga Móvel. Então, por gentileza, aquele likezão, compartilha aí para ajudar. E é o seguinte, rapaziada, hoje é dia 15. Nesses primeiros 15 dias do mês, aí eu tive visita aqui em casa por um período. Depois eu fiquei doente, estou doente ainda. Não está passando, então eu tenho que me forçar a fazer vídeo assim mesmo. Eu peço desculpas e eu espero que quem gosta aí do canal ou de mim sobreviva até o final do vídeo com essa voz horrível, com tosse e tudo, galera. Nesse dia 15 é o final do mês, eu vou tentar fazer lives, igual eu faço todas as noites, mas eu vou tentar fazer os vídeos também, porque são muito importantes estatisticamente para mim, para o financeiro e tudo mais. Então, rapaziada, se possível, dá um like, dá uma compartilhada, uma atençãozinha, por favor, nos vídeos que eu vou postar aí. React, desenvolve o conteúdo que eu vou trazer aí. Eu preciso muito da força de vocês aí para esse final de mês, tá bom? Então, se possível, compartilhar, dá o like, é nóis, beleza? E falar do canal de clipes, né, galera? O canal de clipes passou de 8 mil inscritos. Clipes todo santo dia, galera, tá vendo? Tem muito clipe aqui, inclusive tem playlist aqui de melhores clipes. É que é impossível dar uma oportunidade. Link na descrição, é só clicar no mais aí embaixo. O canal de clipes, se você der uma oportunidade, tem muita tragédia, coisa engraçada. Você vai curtir, firmeza? Então bora, velho, que eu já enrolei pacas, né? Infelizmente, galera, não tem como eu melhorar a minha voz, tá ligado? Eu já gastei, mano, ó, eu comprei... Eu comprei essa bala que melhora a voz, eu comprei xarope, eu já comprei em sei lá o quê, eu já gastei uns 100 real comprando trem e não me ora, velho. A skin, galera, é meio que nítido que essa skin do Lelmerd meio que não tá finalizada, tá ligado? Eu acho que os efeitos estão finalizados, mas a skin não. Tanto que lá no menu dá pra ver que ela tá bem mais bonita do que em game, né? Particularmente, eu acho muito legal as skins Hiro, acho que tirando a do Vale, eu acho todas legais. E essas skins do Abismo, a do Alpha, eu não gostei. Essa daí também eu não gostei muito. Do Moskov também não curti tanto. Gostei só da Selena, por enquanto. Essa daí, por enquanto, eu não gostei. Os efeitos são maços, os efeitos são maços. Mas eu não gostei tanto não, viu? Isso aí, acho que a temática Hiro é mais bacana do que essas meio que vilão Abismo. Beleza, mas é uma skin que indiscutivelmente tem uns efeitos legais. Dá um pulo, galera, porque senão demora pacas aí o vídeo, beleza? Próxima skin, galera, do Francão. Skin Legend que está por vir. Cara, sensacional. Essa daí que, na minha opinião, vem forte aí pra ser das melhores skins de Mobile Legends, se não a melhor, mano. Além dela ser linda, pelo menos essa temática mais azura, enfim, algo mais agressivo. É uma skin mais masculina, eu diria, não sei, posso estar sendo aqui machista. Mas é uma temática bem legal. Eu adoro essa parada meio Suzana também. Essas cores são minhas cores favoritas, esse roxo, assim, espacial, acho muito massa. E em game a skin está sensacional, né, rapaziada? O Franco que é um personagem, né, nunca foi dos melhores, não. Mas o meta atual, esse meta mais late game, ele é até uma boa opção. Então eu imagino quando lançar essa skin, se o meta continuasse late game e tal. A gente vai ver muita dessa skin aí pelo game, mano. O gancho é muito louco, né, rapaziada? Essa segunda habilidade é um Suzano, uma mão de Suzano, muito incêndia. Essa segunda habilidade tem muito efeito, é linda pra caramba, né, velho? E a ultimate é um Suzano bem louco. Skin top, cabulosa, hein, rapaziada? Entrou nas maiores skins do game, né? Levinho e brevinho, aquele pulo em majo. Skinzinha da M4. Vai ser igual do ano passado. Vai ser igual do ano passado do Roger. Você adquire um passe, que normalmente é até uns 800 diamantes. Ganha essa skin, que é muito bonita, né, uma pegada Overwatch, até League of Legends, enfim. E na medida que você evolui o passe, pra evoluir ele jogando é muito complicado. Você tem que gastar uns diamantes, aí essa skin vai pra mais de 9, 15 mil diamantes. Pra pegar o Prime, né? Daqui a pouco a gente vai ver a Prime. Vou dar um acelerado no vídeo aqui. E além de tá ruim pra falar, cara, é a segunda vez que eu tô tentando gravar, galera. A primeira, o vídeo ficou beirando 20 minutos. E quando eu fui ver, deu erro na gravação. Então, tô tentando gravar de novo. Carambolas. Ó, bonita skin, ela trocando de arma. A trilha sonora não tem nada demais, né? É uma trilha boa. E a skin, cara, eu não sei se tá finalizada, viu? Não sei se tá finalizada. Mas eu achei consideravelmente simples, viu? Eu acho que não tá finalizado não, rapaziada. E se for assim, eu achei muito simples. A do Roger, ano passado, tanto a mais base quanto a Prime ficaram bem melhores. Apesar de eu adorar a Bea, eu tô achando simples. E aí, eu tô tentando gravar. A destruição é livre! A destruição! Eles fizeram bem no objetivo! Simples, imagino que essa skin não esteja finalizada. O que eu tenho perdido, eu vou pegar o que eu tenho perdido. A um RKÃO leve! E strl sempre! Foi mesmo onde eu gondo! Eu tenho um boneco de arrasado. A gente ianostante. A luz não sema!!! Boa! Boa! Bonito, né? Em jogo, essa indiscutivamente é mais bonitinha que a outra mas eu também achei simples, cara os efeitos são mais chamativos mas eu achei simples pra uma skin tão cara e prime espero que não esteja finalizada tá simples pelo valor, cara o que é? 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 Você chamou de inimigo Tietro 1, inimigo 0 Não se preocupe. Obrigado! Muita espécie! Você é salvo! Crona minha meca! também porque está consideravelmente simples né agora cara vamos falar de skin de qualidade xangueta xangueta é um personagem com selinho de qualidade e as skins dela são sempre bonitos e racionais de feche 15 aí vai ser de dia do novo né o novo chinês sei lá bonitinha e os efeitos são sensacionais ela bater nesse saber feio aí o efeito da 2 está muito bom ela joga como se fosse foguetinhos um foco de artifício é foguetinhos bonitinha né rapaziada é bem legal gostei eu tenho bastante que legal da xangueta nem sei se eu pego essa mas que ela é legal ela é e o recal recalde boa a skinzinha do eimann a mesma estrela cara não achei sensacional também não achei zoado é um bom bem estrela mas é sempre com aquela aquele ar de que pô poderia ser melhor né o sentimento com um escala mais chá mas eu achei os efeitos bons carola efeitos chamativo só isso aqui mesmo que eu achei isso simples se não se você quer dizer que eu acho que eu acho que eu acho que o fato de teatro eu acho que eu acho que é isso que eu acho que eu acho que eu acho que é isso Eu nunca lhe disse, mas eu vejo um bom futuro no Gusion. Eu estou com a sensação de que o cara que está gravando o vídeo tenha mostrado que está com o gráfico alto e nunca se esqueça. Cuidado sua cabeça! Outra, que fica com a Senha! Se você quiser, você vai gravar a um. Toda a sequência está com a Senha. Muito bem! Outra, que fica com a Senha! Próxima skin, galera, do Aulozinho. Uma skin simples. Tá vendo que ela não vai ter um selo caro não, não é especial? É uma boa especial, cara. Ele ficou bonitão, ficou alminho. Efeitos bonitinhos. Eu ouvi você! Ele upadinho, bonitinho também. Batutinha. Bons efeitos. Para uma skin especial, achei legal. Efeitos legais. Rainha e tal. Opa, boa skin especial, beleza? Tem que mostrar, né, rapaziada? A do Auloz é simplesão. Mas eu achei a skin legal, velho. Vou dar um pulinho de qualidade. Agora vamos ver a skin do Fredrin. Que eu acho que vai ser uma skin daquela de início de temporada, né? Que a gente compra por 50 ou 100 diamantes. Imagino eu. E ele foi bonitão, velho. Tá charmoso, pá. Umas cores boas aí. In-game. As cores são bem vivas. Dá pra distinguir bastante. Tá com bons detalhes. Enfim, o Fredrin é um personagem muito forte. Ele é o cara. Isso é o melhor. Bons efeitos. E eu acho que essa skin, ó, eu... Na minha opinião, é bem nítido que a skin do Franco, da Shang, do Fredrin... São skins mais finalizadas, né? A do Auloz também tá bem finalizada. Agora a da Bea, do Lelmord, do Saber, cara... Não tá finalizado, velho. Dartzão, rapaziada. Que vai ganhar uma skin collector. Que aqui no menu tá muito linda. Adoro essas cores também. Meio bronze, vermelho, não sei. Bem lindão, com essa cara de craminhãozinha. Porém, não tem ela em game. Mas olhando assim, tá sensacional. E também o nome de cara aqui, dá um brinde pra nós, mostrando aí a nova Hanabzinha. Tá sem máscara, tá mais bonitinha. Mais Barbiezinha, enfim. Mais padrãozinha. Cadê que eles não colocam uma ninjinha gordinha, mano? Ou um ninjinha gordinha. Mais skin do Haya também. Elite, cara. Acho que o pobole nem lembra mais como faz skin Elite. Mas ficou boa, ficou bonitinha. E aí skin do Argus da próxima temporada. Que dessa temporada atual é o Bratz. E essa daí é do Argus futuramente. Bem bonita, achei legal. Eu achei, cara. Mas eu sei o meu treino. É do Bratz dessa temporada. Também tá sensacional. Um abraço que é um personagem maravilhoso. Batuta, né? É isso aí, galera. Espero que tenham curtido as skins, o React. E vocês, o que acharam? Beleza? Deixa o comentário de vocês aí sobre as skins. Sobre as skins que estão ou não finalizadas. O que vocês acham? Eu tô brisando. Como é? Belezinha? Ficando por aqui, galera. Esse vídeo que eu vi através desse canal aqui. Canal gringo, cheio de informações. Quem quiser conhecer, só vai. Faleza? Então, valeu. Tchau. Tchau.